E aí pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Estou trazendo o meu primeiro vídeo E o tema é Mãe é mãe Espero que vocês possam gostar aí E falou, vamos pro vídeo Ô filho Ô filho Ô filho O que é mãe? Ô filho O que é mãe? Ô filho E como você mandar uma mensagem aqui não? Pro nosso primo Eu não sei onde que é, aperta Ô filho Escuta filho, obedece Por favor Que peça filho Ô mãe, você não sabe fazer nada? Nossa mãe, te aperta? Você te aperta não? Helena, o celular também sabe Pelo WhatsApp É porque no YouTube YouTube tem lá Procura lá Agora eu pedi pro professor Pra dar aula agora Ô filho Você vai ver Quando você pedir alguma coisa pra mim Ah, mas tu vai ver onde que eu vou te dar Mãe Posso ir lá no campinho jogar bola? Fazer Mas vai, vai Mas eu tô dizendo Vai chover Vai chover Não falei nada Então gente Esse foi o meu vídeo Espero que vocês gostem Dá um like aí no canal No vídeo E se inscreva Até mais Falou Tchau Tchau